Olá, eu sou Aline Machado e este é o Ocupação, um programa da TV Câmara onde estudantes de todo o Brasil ficam de cara a cara com os deputados. Hoje o tema é Previdência, você que nem chegou aos 30 anos, já pensa na sua aposentadoria? Quem faz as perguntas são os estudantes que participam do estágio Visita, os protagonistas deste debate. Pessoal, muito bem-vindos aqui. Então, a gente vai conversar com os dois deputados que vieram nos prestigiar nessa edição do Ocupação. Um deles é o meu chará, deputado Alial Machado, do PSB, 30 anos de idade, empregado público natural de Ponta Grossa, no Paraná, cursou pedagogia e foi eleito vereador e o mais jovem presidente da Câmara Municipal. Alial fez parte da comissão que estudou a reforma da Previdência e se posicionou contra a reforma. Também é nosso convidado o deputado Gilson Marques, do Novo. Temos então dois deputados do Sul no Ocupação. Deputado Gilson Marques tem 38 anos de idade, é natural de Rio do Sul, Santa Catarina, empreendedor e advogado, pós-graduado em direito civil e direito processual civil pela FGV. É titular da Comissão de Constituição e Justiça e o deputado defende a reforma da Previdência. Antes de começar o debate, eu quero mostrar pra vocês o que os estudantes registraram até agora na visita à Câmara dos Deputados. Roda aí. Meu nome é Leonardo, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui quem fala é Giovanni Begossi, de Natal. Meu nome é Lorena, eu sou de Minas Gerais. Meu nome é Luíla, eu sou de Iapim, Minas Gerais. Meu nome é Maria Luísa Costa, eu sou de Patinga, Minas Gerais. Meu nome é Bruno. Meu nome é Carol, meu nome é Eu sou Helen. Eu sou Maria Fernanda. E eu, Cristiane. Um estágio de assistência muito importante para o nosso crescimento pessoal e profissional. Meu nome é Luciano, eu sou do estado de São Paulo. Meu nome é Iado, eu sou do estado do Ceará. Meu nome é Lorena, eu sou de Minas Gerais. Alexandre Santos, Pernambuco. Luiz Henrique, de Santa Catarina. Anderson, do Rio. Luiz Gustavo, de Tocantins. E eu sou João Marteiros, do interior do Rio. Nós estamos participando do estágio visita aqui na Câmara dos Deputados. Está sendo uma experiência incrível. o conhecimento adquirido, a integração dos estados. Acompanhe a gente aí pelos canais de comunicação da TV Câmara. Para quem não fez ainda, ótima oportunidade de conhecer um pouquinho a política de perto. E você, estudante aí de todo o Brasil, fale com o seu deputado, peça para ele indicar você aqui, que é uma experiência excelente. Vale a pena. E nos acompanhe nas redes sociais. Hashtag Dona Câmara. Legal, né? Para quem quer a possibilidade e a oportunidade de conhecer o Congresso. Agora eu vou perguntar para os deputados o que eles acham desse programa. Deputado Gilson, deputado Aliel, são estudantes de todo o Brasil que vêm indicados por parlamentares aqui, conhecer um pouquinho do trabalho de vocês todos os dias. O que vocês acham dessa oportunidade? Primeiro, agradecer o convite, agradecer ao deputado Aliel pela oportunidade, e aos estudantes, e dizer que eu estou convicto de que a educação política, o conhecimento, essa divisão do pensar, é um dos maiores problemas que nós temos no país. Porque não existe isso de uma forma tão aberta que seja possível esse conhecimento que seja compartilhado. Então, no momento em que a gente tem um espaço desse aberto, por isso eu fiz questão de vir aqui, porque esse é um dos objetivos, uma das pautas do meu mandato, transmitir conhecimento e também aprender, é que faz com que esse momento seja único. Então, agradeço novamente a oportunidade de vocês. Valeu. Também quero agradecer o convite, voltar ao programa Ocupação, agradecer ao meu colega Jusso pela oportunidade de fazer esse debate, isso enriquece os temas importantes, e aqui nós decidimos sobre a vida das pessoas. E hoje há uma criminalização da política, uma imagem para criminalizar a política. E isso está errado, é preciso tirar as coisas ruins e erradas, mas a política é um meio de transformação, e as pessoas precisam se sentir parte delas. E o programa Ocupação traz essa oportunidade. Hoje, mais de 90% dos jovens que participam desse programa saem com uma mentalidade diferente daquela de quando chegou, com uma impressão totalmente, uma visão totalmente diferente do que é a política, do que é o Congresso Nacional, e que aqui é o espaço de debates, onde a população merece ser ouvida. E o programa também é um espaço. Eu tenho alegria de participar desses espaços, porque eles nos ajudam a mudar de opinião, a construir novas opiniões, a construir uma visão de mundo diferente, e compartilhando experiências. Então, uma alegria grande. E parabenizo, mais uma vez, a direção, o programa, e os nossos estudantes por participarem. Vamos ouvir também a opinião, claro, dos protagonistas. Quem é que quer dar a opinião sobre o programa Estágio Visita? Primeiro, meu nome é Guilherme Caetano, eu sou de São Paulo, capital. Curso Administração de Empresas, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo também. Eu queria saber um pouco a opinião de vocês, dos senhores, sobre o impacto e as perspectivas da votação dos destaques da PEC paralela à Previdência, que prevê a inclusão dos servidores públicos de municípios e estados nas novas regras. Eu queria saber a opinião dos senhores sobre esse tema e qual é o impacto que pode se resolver até o final dessa semana ainda. Bom, essa é uma pergunta que demora bastante para responder, vou tentar ser conciso. De minha parte, eu acredito que as regras previdenciárias, elas deveriam ser iguais para todos, para todas as profissões e para todos os lugares. Por isso, inclusive, votei contra os destaques dos professores, aos policiais rodoviários federais, porque é impossível de a gente determinar quais as profissões que merecem algum tipo de privilégio. Por exemplo, temos também os caminhoneiros, os serventes de pedreiro, o cara que trabalha no circo enfiando faca na goela abaixo, a pessoa que trabalha na mina, enfim. Todos eles, a enfermeira que trabalha de madrugada, enfim, todos eles têm vários motivos, muitos razoáveis para justificar um benefício a mais, seja trabalhando menos, seja pagando menos. E é impossível de um burocrata aqui em Brasília definir corretamente sem ser injusto com alguém. Sem contar que sempre quando você gera benefício para alguém, automaticamente você gera prejuízo para alguém. O Estado é incapaz de dar alguma coisa para alguém sem tirar de outra. Então, alguém paga a conta. Quando se fala em retirar Estados e Municípios, você está criando um abismo gigante de diferenciação. Então, a partir do momento que você diz que o regime geral, que o INSS vai ter uma regra, essa regra, por um senso de isonomia e justiça, ela tem que ser para todos. Nós tivemos um problema político de que não soa bem para alguns, para os detentores de determinados direitos que iriam perdê-los, que essas regras fossem admitidas. Inclusive, existe um custo eleitoral que alguns parlamentares e até alguns governadores botavam na balança. Então, fazia com que eles lutassem contra essa inclusão. Felizmente, o Senado propôs essa inclusão, o que eu defendo desde a época da discussão da Câmara. E o impacto é positivo, porque os Estados, a grande maioria, estão falidos. Essa que é a verdade. O país está falido, o país é pobre. Aliás, nós aprovamos, o alial incluso, o empréstimo de 250, me corrija se eu estiver errado, 250 milhões de reais que faltavam no caixa do governo. Então, isso é sinal de que falta dinheiro. E os governos e os Estados são a mesma coisa. Então, a partir do momento que nós tentamos equilibrar essas contas para o futuro, para os nossos filhos e netos, nós conseguimos que esse equilíbrio de contas façam com que nós tenhamos um presente um pouco mais custoso, mas garantindo pelo menos um futuro um pouquinho melhor. Hoje, nós temos uma preocupação muito grande, porque o Estado, as pessoas, é como se fossem um doente. Então, o médico não pode dar picolé, sorvete, chocolate. E, às vezes, para um político, é muito mais fácil você simplesmente ficar dando e agradando e comprometendo a saúde futura do que fazer o certo. Então, eu gosto de uma frase de Thomas Salk, que ele diz o seguinte, nós temos que substituir o que soa bem pelo aquilo que funciona. E, de uma vez por todas, fazer as coisas com nossa responsabilidade, mesmo que seja doído momentaneamente, mas que tem um efeito futuro muito bom para as próximas gerações. Nós não temos ainda acesso, respondendo bem objetivamente, ao texto ainda do Senado, porque ele está em debate no Senado Federal. Então, lá no Senado vai ser feita a discussão dessa PEC paralela. No plenário, eles têm a oportunidade de fazerem as emendas de plenário, os partidos têm o direito de colocar propostas e alterações. isso se passar o texto com o número de votos necessários, porque nós estamos tratando de uma alteração constitucional. Então, é um debate parecido com a reforma da Previdência, que atinge agora os servidores públicos dos estados e dos municípios que possuem Previdência própria. Tem muitos municípios no Brasil que não possuem. Esses municípios já foram atingidos com a reforma da Previdência aprovada, porque eles fazem parte do regime geral de Previdência. Em um contexto mais de mérito, eu discordo de algumas colocações do meu colega. Nós vivemos em um dos países mais injustos do mundo, porque aqui há uma concentração de renda. Quando você discute Previdência Social, você não está discutindo apenas um benefício previdenciário, você está discutindo um bojo de proteção social que envolve outras áreas. Eu estava aqui no mandato passado. A política de arrocho salarial, a política de arrocho de benefícios, de retirada de direito, ele prejudica ainda mais o Estado e traz um custo operacional e financeiro para o Estado muito maior. Porque lá na ponta nós estamos tratando das pessoas que não têm o mínimo de dignidade para sobreviver. Tanto que ao longo dos anos com crise econômica, os bancos que defendem ferrenhamente a aprovação dessas reformas estão batendo lucro atrás de lucro. São recordes anuais sendo batidos sucessivamente. E isso é muito grave. Nós temos hoje uma concentração de renda no país, nas mãos de pessoas mais ricas, que ultrapassam dos países árabes, os países dos sheiks e o Brasil. E isso não é uma falácia. Isso são números reais comprovados. Para você combater isso, é preciso investir em infraestrutura, saúde, educação e trazer o mínimo de dignidade. E a Constituição Federal, em 88, já com os números e com os problemas sociais que nós temos no país, porque o nosso país não é um país pobre, é um país rico, em todos os sentidos. Nós temos muito dinheiro. O problema é que isso está concentrado nas mãos de poucas pessoas. O problema é que nós entendemos que, para resolver um problema fiscal, é preciso, como propôs a reforma da Previdência no seu início, tirar dinheiro, tirar um benefício de um salário mínimo de pessoas deficientes, de pessoas idosas, de pessoas que estão vivendo na miserabilidade, enquanto que o mesmo grupo que queria isso aprovou de madrugada isenções fiscais para exportadores bilionários. Ou seja, em um país que não cobra tributos sobre dividendos, lucros e dividendos, o que é um absurdo. Então, nós temos um problema grave ainda de desigualdade. Eu participei da votação, por exemplo, da chamada PEC-mãe, porque a proposta da Previdência, para encerrar, Aline, ela não é uma proposta única. Ela faz parte de um grupo de propostas ligado à economia que prometia e promete tirar o país da crise. A primeira proposta apresentada foi a PEC que limita os investimentos no Brasil em saúde, educação, segurança, assistência social por até 20 anos. Quando propuseram isso, e veio esse grupo mais liberal defender essa proposta, eles diziam que aprovando essa proposta que limitava gastos, resolveria o problema fiscal do país. Faz mais de três anos que essa proposta está em vigor, criou arrochos, está trazendo números muito preocupantes em todas as áreas e não resolveu nada. A reforma trabalhista também veio exatamente com o mesmo discurso. Nós vamos resolver o problema do emprego do jovem, vamos resolver o problema da economia, e a reforma trabalhista está em vigor há dois anos no país. O que nós temos hoje é recorde de informalidade, pessoas ganhando menos, jovens trabalhando sem carteira assinada, pessoas não tendo acesso mais à justiça do trabalho, e não resolveu o problema do país. A reforma da Previdência é a mesma coisa. Temos outras matérias, outras discussões que envolvem a questão da economia. Agora, quem tem muito mais voz aqui não é aquela pessoa que está sofrendo e que muitas vezes não tem nem a quem reclamar. Bom, temos mais duas perguntas na fila. Vamos organizar? É da plateia ou do palco? Aqui no palco, quem está com o microfone, pode fazer, por favor. Tá bom. Oi, gente, meu nome é Giovanni Begossi, estudante de Direito lá do UFRN, cumprimenta os deputados. Uma coisa que está bem no cerne da discussão da Previdência é o tal do déficit. E tem uma batalha de narrativas aí de se há déficit, e se há um déficit insustentável, qual é o tamanho disso, afinal? Porque cada lado usa um dado diferente, uma métrica diferente, e isso afeta na intensidade da reforma. E assim, o sistema de seguridade social, que envolve assistência, saúde, previdência, vem sofrendo alguns ataques. Então, um exemplo muito recente é a questão do DPVAT. O seguro DPVAT, parte e vai para o SUS, e o presidente Bolsonaro achou que seria uma boa ideia acabar com isso. E a pergunta é, será que quando a gente está falando de déficit insustentável da Previdência, e a gente não está olhando esses ataques para a fonte de custeio que coloca dinheiro no sistema da Previdência, será que a gente não está atacando fogo no galpão e depois reclamando que ele está queimado? A pergunta é para os dois deputados. De preferência. Isso justifica o debate e mostra que quem quer defender um lado encontra os seus argumentos. Por isso é importante nós pegarmos os números reais e, de fato, o que foi aprovado e qual a consequência que isso teve nas nossas vidas. A Seguridade Social, que inclui Previdência Social, ela nos trouxe muitos direitos. O direito ao SUS, que é para todos, é o maior sistema de saúde do planeta. A Assistência Social, que foi confundido, chamaram isso de Reforma da Previdência, mas ela mudou o sistema de seguridade. Quando você propõe tirar direito como BPC, que não é um benefício previdenciário, você está mexendo na Assistência Social, que é das pessoas mais simples. A Previdência, que ele não propôs apenas porque algumas mudanças na reforma, eu concordo. Por exemplo, estabelecer uma idade mínima, visto que nós temos um aumento de expectativa de vida. Eu acho justo. O problema é que veio a narrativa de idade mínima, junto com a diminuição do ganho, junto com o corte do benefício, junto com a diminuição da alíquota a qual a pessoa tem direito, e uma série de outros cortes. Mas, quando foi criado o Sistema de Seguridade Social, que nos trouxe esses direitos, ele também nos trouxe as obrigações. E as pessoas contribuem para que esse sistema sobreviva. E eu costumo dizer que a pessoa começa a contribuir para a Previdência desde o dia que ela nasce. Porque a primeira fralda que a mãe usa na criança, um pedacinho daquela fralda, ou daquela chupeta, ou de qualquer coisa, tem um pedacinho de imposto que é para manter a Seguridade Social. E é aí que nós entramos na narrativa de dizer que não existe déficit. Porque até 2016, antes do agravamento profundo da crise econômica, todos os anos, o dinheiro da Seguridade Social, que é um orçamento único, ele teve sobra de recursos. Tanto é que foi criada uma lei, que foi questionada a sua inconstitucionalidade no Supremo, que o Supremo nunca julgou, que é uma lei que possibilitava o governo retirar dinheiro da Seguridade Social para gastar em outras áreas. Isso foi criado no governo Fernando Henrique, foi mantido no governo Lula, foi remantido no governo Dilma, e no governo Temer, em 2016, no ápice da crise, ele não só manteve, como ele aumentou a alíquota para 30%. Então, espera aí. Esse dinheiro que hoje dizem que está faltando na Seguridade e na Previdência, não tem o dinheiro. Você aprova uma lei que tira 30% desse recurso para custear outras dívidas, inclusive juros da dívida pública, que é um outro debate que envolve a situação técnica para discutir orçamento no Brasil. Porque hoje, se nós olharmos o nosso orçamento global, 40% de toda a arrecadação do Brasil, 40% é para pagar júri e amortização da dívida pública. Enquanto que a Previdência e a Seguridade Social como um todo é 25%. Isso no orçamento geral. Mas aí vai entrar um outro debate, que é o conflito entre economistas, como você usa esse orçamento, qual é a regra para você aplicar ou não. O que, de fato, nós estamos vivendo é uma crise onde as pessoas mais simples estão pagando o preço, essa miserabilidade cobra um preço alto do Estado também, e a vulnerabilidade das pessoas mais simples é culpa desse arrocho, na minha opinião. Deputado Gilson Marques, pelo mesmo tempo. Pode ficar à vontade. Eu acho que agora vai dar para definir qual é a linha de diferenciação de pensamento. Na verdade, nós não temos que ficar preocupados com a desigualdade social por si só. A Etiópia não tem desigualdade social. Os Estados Unidos têm desigualdade social. Veja bem, se eu sou de classe média, o Aliel é milionário, qual é o problema para mim se ele se tornar bilionário? Percebe que a diferença social aumentou? Nós precisamos nos preocupar com a pobreza. Com a pobreza. Não importa que o banco tenha lucro. Eu quero mais é que ele tenha lucro. Eu quero mais que o Aliel tenha lucro. Eu quero que mais vocês tenham lucro. Que ficam milionários. Nós temos um problema cultural de achar que o lucro é algo maligno. Que o lucro é ruim. Não. O lucro é bom e nós precisamos perseguir ele. Nós precisamos convencer as pessoas que elas conseguem fazer isso sozinhas. Sem interferência do Estado. E o Estado, a partir do momento que ele dá liberdade para as pessoas, você diz, você não precisa mais do DPVAT, porque você pode fazer isso sozinho. Você não pode mais confiar, e eu concordo com o Aliel, que o Estado administrou muito mal o INSS. Aliás, ele administra praticamente mal tudo o que ele faz. E o SUS não é gratuito. É o sistema único de saúde gratuito e mais caro do mundo. Quando você diz que algo é gratuito, você está dizendo que todo mundo vai pagar a conta. Não existe almoço grátis. A partir do momento que você dizer, tal pessoa, determinada pessoa, vai ter direito a receber um X a mais ou um valor do INSS, você está dizendo automaticamente que alguém vai pagar. Todo parlamentar deveria se questionar duas coisas. Quanto custa e quem vai pagar? Frederic Bastiat tem um pensamento que ele diz o seguinte, todo mundo quer viver às custas do Estado, mas se esquece que o Estado vive às custas de todos. Vamos optar em dar mais direito previdenciário? Vamos optar em dar aposentadorias maiores? De onde o dinheiro vem? Vamos tirar da saúde? Vamos tirar da educação? Não me parece uma boa solução. A verdade é dura, mas ela tem que ser dita. Não é porque a lei está escrita que determinada pessoa tem direito a determinado valor, é que esse direito vai ser concretizado, concretizado, porque a lei não cria dinheiro. A árvore não dá dinheiro. Ele vem de algum lugar. Ele vem de produção de riqueza. E quem faz isso são as pessoas. É a liberdade individual, é o empreendedorismo, é a criatividade, e não o Estado. O que o Estado faz? O que a política é? É recolher o dinheiro de todo mundo, centraliza num poder, que decide para onde devolve uma pequena quantia. Prova disso é que somente 22% do que é arrecadado vai para a saúde, segurança e educação. O resto se perde num Estado megalomaníaco, um maranhado de leis que ninguém entende e que não são cumpríveis. Então, a decisão, na verdade, é nossa, de continuar sendo um Estado interventor que diz o que as pessoas vão fazer que diz o que as pessoas vão receber ou deixar que elas façam isso sozinhas, sem pagar uma alta comissão para o Estado. Normas trabalhistas não adiantam para pessoas desempregadas. Nós temos um salário em torno de mil reais, mais ou menos mil reais de encargos. Então, para o empregador, é dois mil reais que ele retira do bolso. Isso significa que nós estamos proibindo pessoas que não têm capacidade de produção, além de dois mil reais, a serem contratadas. Imagine uma caneta de três reais, uma caneta BIC, ela vende bem, certo? Se eu colocar essa caneta a trinta reais, o que vai acontecer com a caneta? Não vai ser vendida. É a mesma relação com o salário, é a mesma relação com o direito de trabalhador. Se eu botar o salário mínimo a cinco mil reais, quem vai ser contratado? Não adianta eu colocar o auxílio maternidade, assim como tem proposta, seis meses até um ano, até com boas intenções. Auxiliar o NEMEN, ajudar a mãe. Mas as mulheres não vão ser contratadas. Milton Friedman tem uma frase que diz que as leis e as políticas públicas têm que ser vistas conforme os resultados, e não com as boas intenções delas. E essa análise de impacto tem que ser feita de uma maneira muito, muito técnica, profissional, vendo como isso vai reverter para o futuro. Não se enganem. Cada vez que você pede um direito a mais, um direito a mais do Estado, é um boleto a mais que você recebe no seu correio. Então, parem de pedir Estado. Como o próprio Aliel disse, ele é incompetente. Não dependam dele. Se vocês pensam em uma aposentadoria, além daquela que é obrigatória vocês pagarem, infelizmente, e infelizmente não foi aprovada a capitalização, porque quando a capitalização é boa para o banco, o lucro é ruim. Agora, quando a capitalização é boa para o segurado, aí também é ruim. Não faz sentido. Eu, o meu dinheiro, eu quero ele capitalizado. E por isso eu faço quando eu tenho liberdade de fazê-lo. Infelizmente, isso também não foi aprovado. Claro que os bancos iam lucrar com isso, coisa que eu também desejo que eles lucrem. O Estado faz com que você não possa emprestar para você a mais de 1% porque é agiotagem, é crime. E ele monopoliza o sistema bancário, intervenção estatal. 50% das movimentações bancárias são de Caixa Econômica e de Banco Brasil. O resto se divide em três bancos. Mas você, para o seu amigo, não pode emprestar, porque é crime. Veja bem. Então, eu vou encerrar a minha fala e só concluindo de que o Aliel tem uma boa intenção e o que ele fala é espetacular na medida em que ele é um dos deputados que defende essa teoria de uma forma educada e coerente. E é muito bom esse debate justamente para a gente mostrar esses dois lados. Muito obrigada pela posição dos dois. Nós temos o tempo equalizado direitinho entre os dois parlamentares. Agora, eu vou propor que a gente faça um rodízio. Ou seja, as perguntas serão direcionadas aos parlamentares, só que uma pergunta de cada vez para um deputado de cada vez. A gente começa com... Matheus, primeiramente, queria cumprimentar quem está nos assistindo, a nossa querida apresentadora e os nossos nobres deputados. Eu queria perguntar o seguinte. Se falou muito, se debateu muito sobre a reforma da Previdência. que vai economizar, que o Estado vai gastar menos. Mas eu queria saber, nessa conta, o pobre entra nessa conta? Eu sou do Paraná, queria direcionar também o deputado do Paraná. Deputado Aliel Machado, vou pedir também que os deputados sejam mais curtos para a gente dar mais oportunidade para mais estudantes. Eu peguei uma colinha, Matheus, e eu quero usar essa colinha, que é uma frase que me marcou muito, mas eu não queria errar nenhuma vírgula dela, que é do Papo Francisco. Eu não vou citar um economista aqui, porque é preciso ter sensibilidade, e não adianta ter números matemáticos se nós não entendermos com responsabilidade social. Política não é um balcão de uma empresa. Ela não visa o lucro. A política visa o bem-estar social, e ela existe para equilibrar as injustiças que existem na sociedade. Se fosse para largar tudo para fora, não precisava ter política. Cada um se virava por si. Os países onde existem menos direitos, as pessoas são menos protegidas, há mais exploração em relação a isso. E uma frase do Papa diz o seguinte, não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza, nem justiça na desigualdade. Eu concordo que tem que ter lucro, eu concordo que o Estado tem que diminuir a burocracia para o nosso empresário, que o empresário é o gerador de emprego, que é quem se expõe, que o empresário muitas vezes é atacado pelo Estado ser atrasado, burocrático, pelo Estado ter uma mão pesada em cima dos impostos. Essa é uma questão que eu concordo com o meu colega. O que eu não concordo é dizer que o Estado não tem que ter uma preocupação dentro da área social quando nós aqui ditamos as regras. São 513 deputados e deputadas que aqui têm as suas influências políticas externas e que tomam as suas decisões de acordo com a vida que levam. Mas é preciso entender o que essas pessoas estão passando. Não dá para nós compararmos uma pessoa, um pai de família, que tem duas, três crianças, que não tem o que dar de comer para o seu filho, e dizer que é imposição de uma regra trabalhista, onde o acordo entre o patrão e o funcionário vai valer mais do que a lei. Essa pessoa que está desempregada, passando necessidade, não tem o que dar de comer para o seu filho, não tem condições de se defender em nível de igualdade com o detentor do poder em relação à regra do trabalho. Hoje nós temos o fundo de garantia para o trabalhador, porque, à época, existia estabilidade para o trabalhador da iniciativa privada, e o fundo de garantia foi colocado como uma alternativa. Ou seja, quem optar por trabalhar no fundo de garantia não tem estabilidade, quem trabalhar com a estabilidade não tem o fundo de garantia. Acabou a estabilidade, porque o empregador disse o seguinte, olha, eu só tenho emprego com fundo de garantia, com estabilidade eu não tenho mais. Ou seja, não foi uma opção da pessoa não ter estabilidade. E é assim que funciona. Por isso o Estado tem que tomar o cuidado de não se intrometer ao ponto de inviabilizar o serviço, de burocratizar, tendo a garantia do lucro, a participação, dentro das regras, porém, o Estado tem, sim, que tomar os devidos cuidados dentro da legislação para proteger aqueles que são desprotegidos. Nós não podemos dizer que todas as pessoas são iguais no sentido de atuação do Estado. O Estado já existe para tratar de maneira desiguais os desiguais, para cuidar daquele que precisa de mais cuidado. Por que é uma concentração de recursos no governo federal? Porque nós temos municípios, estados, lugares que não têm condições de sobrevivência, e muitas vezes você precisa atuar de uma maneira mais firme. Vamos levar para um exemplo na nossa casa. Se um pai e uma mãe têm dois filhos e um fica muito doente, é lógico que aquele que está doente precisa de uma atenção especial, ele precisa de um cuidado especial, ele precisa de uma alimentação especial. Você não pode achar que os dois, com o mesmo cuidado, vão ter o mesmo desenvolvimento se um está doente. As pessoas no Brasil estão sofrendo. A crise é muito grande. E sempre quando há uma crise econômica e uma crise financeira, os discursos de arrocho e de retirada de direitos atingem as pessoas que mais precisam, atingem as pessoas mais simples. Você ataca a função do Estado de dar condições a essa pessoa ser pensante, essa pessoa questionar. O modelo foi feito no Chile. O modelo econômico defendido pelo Paulo Guedes explodiu agora no Chile. As pessoas estão em convulsão social, as pessoas estão na rua. A previdência lá, capitalizada, foi uma verdadeira tragédia. Mais de 80% das pessoas no Chile ganham menos do que um salário mínimo. Isso porque a regra imposta lá prometeu que levaria o país a um grande desenvolvimento. É importante nós crescermos. É importante o Brasil ter bons números. Mas, se isso não chegar até a vida das pessoas, não adianta de nada. Não adianta ter crescimento econômico se não melhorar a vida das pessoas. Vou dar um exemplo. Muitos usam a Bolsa de Valores como exemplo e parâmetro todas as vezes que há uma crise política ou aprovação de alguma reforma. Desde 2014, quando nós tivemos a gravidade da crise econômica, a Bolsa de Valores subiu mais de 40%. 40%. Chegou na vida das pessoas? Chegou na vida dos desempregados? Não chegou. É isso que nós queremos. Desenvolvimento com responsabilidade social. A próxima pergunta é para o deputado Gilson Marques, do Luciano, da plateia. Luciano. Boa tarde. Meu nome é Luciano. Sou aluno do oitavo período de direito da Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, São Paulo. Deputado, o deputado Aliel comentou um pouco sobre a desvinculação das receitas da União. E, na PEC inicial da reforma da Previdência, o governo propôs acabar com a desvinculação das receitas da União sobre a Seguridade Social. E alguns estudos demonstraram que isso iria diminuir a incidência dessa ferramenta em até 93%. Eu gostaria de saber qual é a opinião do deputado acerca dessa desvinculação. E, indo até um pouco para a linha de pensamento mais liberal do deputado, se o senhor não acredita que você, deixando vinculado o dinheiro da Seguridade Social, você estaria impedindo que o governo retirasse para supostamente fazer investimentos, e se isso não seria um incentivo aos investimentos pela iniciativa privada. Já pode se candidatar também. Ele pergunta, responde, dá explicação ao deputado Gilson. Na verdade, eu concordo contigo. Como o próprio Aliel disse, precisa de mais liberdade. E o orçamento é isso. Você que identifica qual é a necessidade de cada região. É por isso muito bom também, em partes, a reforma, aliás, a PEC do Pacto Federativo, para dar mais poder aos municípios. Então, é genial quando você dá confiança ao gestor, da localidade, saber quanto custa, qual orçamento, e não fazer o passe de ida e volta. O problema aí, realmente, é uma forma de pensar. Veja bem, eu vou precisar fazer esse parênteses. O Aliel mencionou o FGTS. Para mim, está muito claro que todo mundo entende que o FGTS é um direito. Vocês concordam? Não é um direito. Como é que pode ser um direito se você é obrigado a depositar? Se é obrigado, não tem como ser direito. Segundo, ele rende menos que a inflação, dá 3%. Você é obrigado a depositar do banco que o Estado determina. Você só pode sacar em condições especiais, determinadas pelo Estado. O Estado pega esse dinheiro e faz o que quiser. Pode, inclusive, emprestar para a JBS ou a Odebrecht. E ainda faz vocês, aliás, a população enorme e toda, acreditar que isso é um direito e briga por ele. Não dá para ser assim. Façam. E eu gostaria que vocês fizessem com o seu direito, com o dinheiro, o que vocês quisessem. Seja para comprar uma barraca de cachorro-quente, fazer um estudo. Não necessariamente para comprar a casa própria. Nós estamos em 2019, mudando de século. Daqui a pouco, estamos vinculados ao Estado, presos. Então, cada vez que vocês esperam uma política social do Estado, que ele atenda a determinada necessidade, o que isso significa? Mais impostos. Porque nada é de graça. E hoje, como eu disse, quase 50% do que vocês pagam é para isso. A minha ideia é de que o dinheiro não saia do bolso de vocês, e vocês façam e comprem o que quiserem. Porque assim vocês podem orçar. Assim vocês podem comprar serviços de qualidade. Então, tudo que for para desvincular, tudo que for para dar liberdade aos gestores, dar liberdade para as pessoas, é melhor. Não precisa ninguém pagar um atravessador muito caro. Só o Congresso custa 10 bilhões de reais. Eu agora bati mais de 1 milhão e 100 de economia só no meu mandato. Por quê? Porque eu sei que esse não é dinheiro meu. É o dinheiro das pessoas. E quanto menos o Estado gasta, mais dinheiro fica no bolso de vocês. E não dá para usar a política social com o pretexto de aumentar o Estado. Para aumentar direitos estilo FGTS. Porque não os são. Vocês pagam, e pagam muito caro por isso. Então, só finalizando, a minha ideia daqui em diante de mandato é concentração nas pautas que realmente são relevantes para o Estado e que precisa realmente de interferências. Nós estamos aí em torno de 6 mil projetos no Congresso. A maioria inútil. Dia do surfista. Vender só um pé de calçado. Enfim. E existe. A do Pedro que sai de Santa Catarina. E quando, na verdade, nós temos talvez 10 ou 12 pautas importantes. Montesquieu tem uma frase que diz que as leis desnecessárias atrapalham as necessárias. E nós temos que focar o que realmente o Estado precisa. E isso é, sim, gestão. E precisa, sim, dar lucro. A Petrobras é nossa. O prejuízo também. Precisa dar lucro. Porque, se nós somos sócios, não pode dar prejuízo. Se o Estado vai administrar alguma coisa, tem que dar lucro. Então, se for para dar prejuízo, ninguém quer. Você quer ser sócio de uma empresa que só dá prejuízo e você paga a conta? Essa é a pergunta. Essa é a conta que tem que ser feita por detrás de um discurso bonito de todas as políticas sociais. Obrigada, deputado. Agora a pergunta do Alexandre. Não é isso? Para o deputado Aliel. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Santos. Sou de Olinda, Pernambuco. E queria fazer uma pergunta ao deputado Aliel Machado. Foi citado aqui que a Previdência, querendo ou não, estava dando um superávit. Mas, de acordo com leis de antigamente, essa Previdência passou a dar prejuízo. Lula, Dilma, Temer usaram o dinheiro da Previdência para outras coisas. O que se tornou que a reforma fosse necessária. Mas não é de agora que essa reforma é necessária. Então, a pergunta que eu quero fazer é por que só agora que percebeu que a Previdência estava dando um déficit e só agora foi fazer essa reforma. Qual a necessidade dessa reforma agora? Eu acho que nenhum dos extremos merece ganhar todo o apoio ou toda a negação. É preciso um equilíbrio nessa discussão. Por isso, alguns pontos da reforma, eu sou favorável. De fato, você precisa fazer um equilíbrio de acordo com a realidade econômica e da realidade social. Essa discussão que envolve o déficit já foram feitas outras reformas. Esse governo fez reforma e governos que vierem terão que fazer reformas. Não pode se negar a isso nessa discussão dentro de um Estado que precisa estabelecer regras e ter recurso. Acontece que o que dominou o debate para fora foi uma falsa expectativa de combate de privilégios. Falaciosa. Porque eu também preciso fazer o adendo para fazer a construção da minha resposta. Porque, ao tempo que nós defendemos o Estado liberal, dizendo que as pessoas têm que ter o direito, se hoje, com algumas garantias sociais, tem gente que não tem o que comer, se hoje, com algumas garantias sociais, nós temos pessoas que não têm onde morar, se hoje, com garantias sociais, nós temos mães lutando para ter uma vaga na creche para o seu filho porque ela não tem condições. Imagina se você jogar essa pessoa dentro de um ringue e dizer que ela vai ter que se virar por conta própria sozinha. O Estado não tem que dar nada a essa pessoa gratuitamente. O Estado tem que trazer proteção social. Quando você tem um programa de proteção social, você economiza lá na frente. Você economiza na ponta. Vou dar um exemplo. Um programa como o Bolsa Família, ele não é um programa para dar dinheiro a ninguém. O programa Bolsa Família pegou pessoas em estado de vulnerabilidade social que não tinham condições sequer de entender os seus direitos e obrigou essas pessoas a ter carteira de vacinação para o seu filho porque menos doenças, vai ficar mais barato para o Estado. Obrigou essas pessoas a terem frequência na escola para as suas crianças porque para o Estado é mais barato essa criança dentro da escola do que essa criança na rua. Os meios de proteção. O fundo de garantia. Por que é um banco estatal? Porque ao tempo que a pessoa tem a garantia que é um fundo de garantia e é um direito, na minha opinião, o Estado utiliza desse recurso para programas sociais. Se hoje nós temos investimentos em áreas importantes, se nós avançamos no saneamento, que ainda é muito atrasado, se nós avançamos em programas sociais de moradia própria, é porque nós cuidamos da área social. E o FGTS foi importantíssimo nisso. Nós temos, sim, que dar liberdade à pessoa. Hoje a pessoa tem as suas liberdades, o Estado tem que ser menos burocrático. Concordo quando o deputado diz que nós temos que combater privilégios. Eu também o faço, sem prejudicar o meu mandato ou utilizar isso como subterfúgio, porque não adianta nada um deputado, e não é o caso do Gilson, que eu respeito muito, é uma pessoa muito séria. O deputado vem aqui, diz que economizou um recurso, mas, num simples voto dele, ele tirou bilhões de reais de uma área importante e entregou a áreas privilegiadas. Como foi a votação de madrugada lá na reforma da Previdência? Eles aprovaram, na madrugada, às duas horas da manhã, que uma pensão poderia ser menor do que um salário mínimo, enquanto que, na votação seguinte, aprovaram que ia ter uma isenção fiscal de 84 bilhões de reais, bilhões de reais, ou seja, o custo do Congresso por quase uma década por um grupo específico e pontual de pessoas. É isso que não pode acontecer. O que nós não podemos fazer aqui é o erro que o governo do PT fez. Desonerou a folha de pagamento sem ter garantias na desoneração da folha que aquilo ia dar retorno como a geração de empregos. Não adianta. Os números estão aí. Essa liberdade proposta traz arroxo, traz prejuízo e prejudica, inclusive, os empresários. Se a reforma da Previdência, que propõe tirar dinheiro das pessoas mais simples, acha que vai prejudicar só essas pessoas, não é só essas pessoas. Porque o empresário, a pessoa que vende, ela depende dessa pessoa para ela poder vender o seu produto. hoje, da proposta inicial mandada pelo governo, 90% da economia prevista para os próximos 20 anos é em cima de pessoas que ganham até dois salários mínimos. Essas pessoas não guardam dinheiro. Essas pessoas não vão viajar. Essas pessoas não vão investir. Essas pessoas querem comer. Essas pessoas querem cuidar da sua família. E essas pessoas movimentam a economia. Porque isso é menos Brasil e mais Brasil. Porque o dinheiro sai do caixa eletrônico, direto na mão da pessoa, sem intermediário, e a pessoa produz riqueza lá no seu município. É o cabeleireiro, é o dono da padaria, é o dono de uma pequena escola municipal. E isso também é liberdade. Nós precisamos ter o cuidado para não ir em nenhum dos extremos. Num país com tantas desigualdades e com problemas graves, você criar uma liberdade total vendendo uma ideia de que isso vai melhorar e as pessoas vão viver melhor por causa disso, é um erro. Você pegar um Estado protecionista ao máximo, achar que não tem problemas, que não tem que fazer conta, que não tem que discutir regras, também é um erro. Por isso, eu defendo que a parte do cuidado social com responsabilidade sem extremos é o caminho. E acho que nós vencemos aqui e tivemos grandes conquistas, na sua pergunta. Porque com as propostas que nós fizemos, com as mudanças que nós conseguimos na reforma, trouxe um equilíbrio maior. E eu digo a vocês que se mais quatro ou cinco pontos fundamentais fossem alterados, inclusive eu votaria a favor da reforma. Não foi possível com os pontos que nós não conseguimos alterar. Mas o papel do Congresso é esse. Obrigada, deputado Aliel. É Wilson, não é? Wilson, está na plateia. Quem é o Wilson? Está com o microfone já? Sim, estou com o microfone. Então, acho que é o Wilson para o Gilson. Isso mesmo. Deputado Gilson, também sou catarinense, sou de Chapecó, Santa Catarina, estudo direito na UNOESC e a minha pergunta é no seguinte sentido. Em 2012, já se previa um colapso na Previdência no ano de 2030. Eu gostaria de saber a sua opinião do motivo pelo qual não se tomaram medidas efetivas quanto a evitar esse colapso e se a questão partido ideológica tem influenciado alguma coisa nas votações. São vários fatores que adiaram a discussão. Primeiro, que é um assunto polêmico, tem um custo político muito alto, ele mexe com o direito das pessoas, com a expectativa de aposentadoria, então, realmente, se pretende empurrar com a barriga. Então, chegou um momento agora que o copo estava cheio. 300 bi de déficit é muita coisa anual. a dívida que se fala muito que deveria ser cobrada, realmente deveria, mas é 450, então, cobre um ano e meio e depois. A projeção é que em 2060 todo o orçamento seria pagar a Previdência. Então, a população cada vez tem menos natalidade e a sobrevida que é o que interessa para fins previdenciários cada vez vem aumentando. Então, é óbvio que ela precisaria ser revista. E, só para relembrar o assunto do Ariel e El, o Bolsa Família é um programa liberal. Ele deu dinheiro para as pessoas fazerem o que elas quiserem. Ele não montou supermercados e quitandas para vender os alimentos próprios, assim como é a educação. Eu posso ter escola, um ensino público sem ter escolas públicas, por exemplo. Então, tem que diferenciar os conceitos. Outra coisa é fazer uma análise, como eu disse, fria e não emocional dos números do Chile. O Chile é o melhor país da América Latina. Tanto índice de desemprego em todos os índices são melhores do que em qualquer país da América Latina. Então, é muito ruim a gente pegar uma métrica de exceção e torná-la uma regra. Então, é preciso ter cuidado com isso. Com relação ao combate de privilégios da Previdência, ela combateu, sim, alguns privilégios, na medida que, por exemplo, acabou com a aposentadoria parlamentar, que, aliás, parabéns ao Eliel, que também renunciou a ela, assim como eu. É óbvio que isso é um privilégio e a gente precisa encerrar com diferenciações de categorias. Por isso, desde o início, a minha primeira pegada no microfone foi dizer isso, de que a minha visão é de que todas as pessoas, de todas as profissões, de todos os lugares, contribuíssem a mesma quantidade e tivessem o mesmo direito. Porém, categorias altamente organizadas e mobilizadas vêm aqui à casa e pedem essas diferenciações. Algumas delas foram cedidas, outras não. Por exemplo, funcionários públicos vão passar a contribuir 22%, vão passar de 11% a 22%. Então, eles vão receber a mais, não existe mais paridade e recebimento de aposentadoria integral, com exceção dos militares, que é a proposta na qual eu também sou contra, porque todo mundo deveria ser igual. Não existe, como um burocrata, como um político, fazer em sua mente uma diferenciação para todas as categorias. Inclusive, eu defendo igualdade até de aposentadoria entre homens e mulheres. Não importa qual seria a idade, se menos ou se mais. Acredito que as mulheres são tão capacitadas quanto os homens. E assim deveria ser. Mas eu sei que eu sou uma voz dissonante, e quem sabe no futuro a gente consiga alcançar essa igualdade verdadeira. Aliás, igualdade é tratar as pessoas iguais e não tentá-las torná-las iguais. Muito obrigada. Temos só mais uma pergunta, espaço só mais uma, porque o programa está quase no finalzinho. Deputada Liel, então, eu vi que vocês concordam sobre a idade mínima de 20 anos, certo? Você falou que alguns pontos teriam que ser vistos, inclusive, essa idade mínima, visto que a expectativa de vida tem aumentado. Levando em consideração que o mercado informal está crescendo cada vez mais e que dentro desse mercado informal boa parte das pessoas é de baixa renda e escolaridade, como é que ficam essas pessoas? Não significa que elas não estão trabalhando, elas só não conseguem contribuir o tempo necessário. E que hoje, 15% dessas pessoas já não conseguem contribuir o tempo suficiente. Como é que ficam essas pessoas? Maeva. Parabéns pela pergunta correta e ela traz o resultado do desastre de dificultar a vida das pessoas. Isso é um problema da reforma trabalhista. Está aumentando a informalidade, as pessoas estão tendo mais dificuldade e hoje as pessoas estão trabalhando para sobreviver, mesmo sem direitos, sem garantias, e essas pessoas não vão conseguir se aposentar. E isso é ruim para o sistema, porque elas também não estão contribuindo. E isso ajudou a crescer o déficit porque o momento é de crise. Nós tínhamos, em 2012, pleno emprego no Brasil com as mesmas regras. Nós tínhamos, em 2012, na Seguridade Social, um não déficit com as regras trabalhistas anteriores que garantiu às pessoas mais dignidade. Quando eu digo que eu sou favorável a uma idade mínima, como a expectativa de vida e de sobrevida das pessoas aumentou, eu digo na questão da idade e não no tempo de contribuição. Por isso, foi de minha autoria, junto com o meu partido, PSB, uma emenda que alterou no plenário o tempo mínimo de contribuição para os homens. As mulheres já tinham conseguido isso com a bancada feminina, foi uma grande vitória e nós conseguimos convencer o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os demais líderes, inclusive do governo, de que era um erro. Por que isso? Porque hoje a pessoa demora mais tempo para conseguir somar o tempo mínimo de contribuição. hoje no país, os homens conseguem se aposentar com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Com a nova reforma da Previdência, o tempo mínimo para os homens seria de 20 anos de contribuição. Isso significa que os homens conseguiriam se aposentar, na média, um estudo feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, aos 77 anos de idade. Porque 5 anos a mais de contribuição significa 12 anos a mais no mercado de trabalho, porque ela passa um período desempregado. Quando o presidente da Câmara me questionou esse número, ele disse que esse número não era verdadeiro porque o número de pessoas, a quantidade de anos trabalhado, não batia com o estudo feito pela Universidade. E aí nós contrapomos dizendo o seguinte, é que existem muitos municípios no Brasil que não existem regime próprio. Como eles estão filiados ao regime geral, você criou por uma parte da população filiada ao regime geral que são funcionários públicos dos municípios, uma estabilidade. Mas essa não é a realidade para quem trabalha na iniciativa privada. E isso ia fazer com que as pessoas não conseguissem. Os novos contratos, ou seja, depois da promulgação da PEC, quem entrar agora no INSS que nunca tenha contribuído uma única vez, o tempo mínimo de contribuição ficou em 20 anos. E aí eu discordo. Por quê? Se a pessoa já está numa idade avançada, já tem dificuldade, não consegue entrar no mercado de trabalho, ela trabalhou durante a vida, ela contribuiu para o sistema de seguridade, mesmo que não seja de maneira direta. Porque você cobra o sistema previdenciário nos impostos dessa pessoa. Você cobra o sistema previdenciário dessa pessoa no consumo que ela faz desde o dia que ela nasceu. E isso é a Seguridade Social, o regime de proteção que nós criamos. Por isso, eu sou favorável a ter uma idade mínima de aposentadoria para que a pessoa não se aposente com 50 anos de idade, com uma possibilidade de atividade laboral por muitos e muitos anos, trazendo prejuízo, aí sim ao sistema de previdência, mas que também a pessoa não se aposente no ano para morrer no ano seguinte, não se aposente em janeiro para morrer em junho. Nós temos bairros no estado de São Paulo onde a expectativa de vida das pessoas altera 10, 12, 15, 20 anos de diferença pelo estado de pobreza de cada bairro. O estado não pode entender que essas pessoas têm que ser tratadas iguais. É preciso ter um mínimo de garantia. E, discordando do meu colega, eu não concordo também que a mulher tem que ter a mesma idade do homem para se aposentar. Isso porque a atividade da mulher hoje na corresponsabilidade familiar é diferente. A mulher tem tripla jornada. A mulher sai do emprego dela, ela vai cuidar da família, ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar do marido. Ela sofre muito mais com isso. Por isso que a mulher hoje, nesse estado liberal, ela ganha menos do que o homem. Por isso que, nesse estado liberal, o negro ganha menos do que o homem. Esse estado liberal, ele massacra e pisa aquelas pessoas que não têm condições de se defender. Por isso, é muito importante tomar esse cuidado. Mas, assim, eu quero elogiar o meu colega porque, em alguns pontos, nós votamos juntos, concordamos, e ele defende por convicção. Infelizmente, nós temos os dois lados que nós defendemos, pessoas que se aproveitam desse momento e usam da mais velha política possível para ter obtenções aqui de alguns privilégios, negociatas políticas, sem defender aquilo por convicção. Coisa que nós dois fazemos aqui. Deputado Gilson, conseguiu um encaixe, então, a gente vai encaixar. Se o senhor quiser, desejar fazer a réplica ao deputado Aliel a essa pergunta que vai ser feita pelo estudante. Boa tarde, meu nome é David São Lujo do Maranhão, estudante de Direito da UNDB. Deputado Gilson, eu queria saber, o senhor falou que é necessário combater a pobreza, mas não seria mais justo para equilibrar as contas públicas que os mais ricos começassem pagando essa conta, como, por exemplo, taxar as grandes fortunas, tributar o lucro, o lucro dos dividendos e também, enfim, começar a reforma pela... a parte mais alta da pirâmide e não a base dos mais pobres. Não seria mais justo? Obrigado pela pergunta e eu concordo contigo. A mais urgente, inclusive mais urgente do que a previdenciária, era a reforma tributária. E precisa ser revisto hoje não só o valor, mas é um manicômio de leis que é impossível mesmo um profissional acompanhar as novidades. Porém, não tem receita fácil. vamos tributar as grandes fortunas? O que vocês acham que vai acontecer? O pessoal vai deixar o dinheiro do banco para ser tributado? Vai mandar o dinheiro para fora. Não existe... Vamos tributar os lucros e dividendos? Até concordo. Porém, no Brasil, não sei se vocês conhecem a curva de Laffer, nós estamos em 38%, mais ou menos, de carga tributária. O admitível é em torno de 33%. Então, para chegar nesse padrão do empresário receber os lucros sem ser tributado, ele já pagou uma carga gigante antes. Então, vamos tributar os lucros e dividendos? Grandes países têm modelos que funcionam, que existe essa tributação, porém, a tributação anterior, as outras cargas, elas são menores e mais fáceis. Então, a reforma tributária agora é o assunto do momento. Foi entregue ontem a proposta feita pelo governo, que vai tramitar em paralelo com a do Api e a do Raul. Provavelmente, nós vamos nos debruçar durante meses e meses sobre esse assunto. Provavelmente, nós vamos querer aglutinar o que funciona das 13 e montar uma proposta melhor. Mas, não se engane, os ricos, eles pagam os tributos, quando não se negam, claro, muito mais com os pobres. Não estou falando proporcionalmente, porque tem muito mais pobres do que ricos. Os ricos, com a carga de hoje, eles pagam sim muitos tributos. E aqui, eu não estou fazendo uma defesa do empreendedor, porque às vezes pode dar essa falsa impressão. Na verdade, eu defendo o trabalhador. Porque se não tem empreendedor, não tem empresa, não tem trabalhador. E não adianta dizer vamos cobrar mais tributos das empresas ou vamos cobrar mais tributos dos bancos. Sabe qual é o efeito? O banco não vai pagar esse tributo. Ele vai transformar em taxa. É por isso que o juro é mais caro. Quem paga a conta, somos nós novamente. Vai aumentar o tributo da empresa, vai aumentar o custo do produto. Então, essa análise de impacto, ela precisa ser feita para que não novamente, sob pretexto de estar ajudando, de novo, está dificultando justamente os mais pobres. Eu vou encerrar o programa com uma pergunta feita pela apresentadora. Pode, gente? Posso fazer a pergunta também? Então, 30 segundos para cada um. reforma da Previdência para quê? Por quê? Para quem? Quatro perguntas em 30 segundos? Três. Na verdade, nós precisamos olhar para o futuro e parar de se enganar. Quando a gente tem uma dificuldade em casa, nós precisamos cortar a TV por estatura, apagar a luz, cortar o ar-condicionado. E esse é o momento do país. Isso não é tão visível. e isso precisa ser feito com responsabilidade com as futuras gerações. Se a Previdência é de todo mundo, imaginem um saco de dinheiro, pessoal. Quanto mais você tira para si, menos fica no saco para o próximo. Eu estou disposto a deixar o máximo possível no saco para as futuras gerações e para o futuro desse país. No momento de crise econômica, é preciso ter responsabilidade. Tirar daqueles que mais precisam é piorar o sistema e a convulsão social que existe no país. O nosso país, comprovadamente, está entre os países mais desiguais do planeta, concentrando renda, trazendo privilégios e não cuidando daqueles que mais precisam. A Previdência Social faz parte da Seguridade Social. É preciso ter reforma, é preciso ter alterações e cuidados, mas não tirando daqueles que mais precisam. Muito obrigada, deputado Gilson, deputado Aliel. Muito obrigada a todos os universitários que vieram aqui conhecer a Câmara dos Deputados, sejam sempre bem-vindos. E o nosso programa está quase acabando. Antes de encerrar, eu quero agradecer a todos vocês, quem acompanhou de casa, os estudantes que estão aqui, e não se esqueça de entrar no nosso site para saber mais sobre o estágio visita. quem sabe você não venha acompanhar de perto o próximo Ocupação. A gente agradece ainda a Segunda Secretaria e ao Centro de Formação e Treinamento da Câmara que fazem o estágio visita. A gente se vê no próximo Ocupação. Tchau! 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 Tchau!